Eu fui carregar um café lá em Espírito Santo, ali em Vitória Aí eu cheguei lá, tava na câmera fria, cheguei lá e encostei a carreta Aí daí a pouco encostou duas carretas tanque Aí aquilo me enculcou, carreta tanque em fábrica de café Falei, porra, que negócio é esse aí? Vai carregar pó de café dentro dessas porra aí? Vou descarregar pó de café Aí eu tava fazendo café de manhã cedo, fui lá, chamei o motorista E disse, ô irmão, toma um café lá comigo, lá na gaveta Ô, beleza, você tá fazendo café? Tô, vamos lá tomar um café Aí tá, daí a pouco chegou mais duas carretas Quatro carreta tanque com aquela porra daquela serpentina, sabe? Aí beleza, tomou um café, eu falei, vem cá, faz uma pergunta pra você meio indiscreta Você vai carregar o quê? Ele falou, não, vou descarregar Pra descarregar? Eu falei, é sangue de boi A gente coleta em todos os frigoríficos aí, carrega da Friboi E outros frigoríficos aí, carrega, traz pra cá O sangue de boi, eles torram ele e mói e põe a vácuo junto com o café Pra dar peso e volume Eu não acreditei, ele falou, é o café que você tá tomando a vácuo aqui É café com sangue de boi Eu falei, é brincadeira, cara Aí eu vi os caras descarregando, ligou a serpentina, porque o sangue de boi taia, né? Liga aquela serpentina, ele vai desqualhando e soltando lá dentro Ele falou, você quer tomar um café puro? É aquele café que você vê no mercado que tem o grão, mói na hora Até o sabor é diferente Esses que você compra a vácuo, qualquer um deles a vácuo Todos eles, nós fornecemos sangue de boi pra todas as fábricas de pó de café que é a vácuo Eu falei, você tá brincando, irmão? Ela falou, é Eu falei, eu não vou duvidar de você, porque você tá com a carreta aqui, você tá descarregando aí E eu tô vendo lá o sangue lá atrás pingando lá Chega a feder carniça Aí eles torram aquele sangue de boi, entendeu? Que ele fica qualeadão, tipo aquela gelatina Torra ele e bota junto com o café a vácuo Então o café você só toma puro Aquele que você vê os grãos que mói na hora Lá na vendinha, lá na padaria, lá no mercadinho que tem aqueles grãos Mas a vácuo, todos eles é com sangue de boi Ainda mistura um monte de química que é pra não feder Entendeu? Que é pra não feder Você pode ver que o gosto do café mesmo, do pó de café a vácuo Ele não é tão suave como era uns anos atrás Hoje é tudo misturado com sangue de boi E aí